Oi mamãe, tudo bem? Oi Alô, tudo bom? Mamãe, eu posso comer aquele bolo que você comprou hoje no mercado? Pode sim, vai lá, come um pedacinho Eu vou lá pegar na geladeira, tá mamãe? Tá, toma cuidado pra não derrubar no chão, hein? Tá bom mamãe! Tá! Crianças, não pode vir um bolo de chocolate que já fica louco pra comer O que eu faço? Ai Alô colocou slimes ali pra brincar, que legal! Eu quero brincar também, né? Olha só! Ela não vai se importar se eu brincar só o Tiquinho com as slimes dela, né? Olha que slimes legal! Essa aqui é bem divertida Ó! Aqui faz bastante barulhinho E essa aqui também Ai, essa aqui tá toda grudenta Ai, e agora? Grudou na minha mão! Ai! Nossa, que bagunça! Agora eu vou pegar o bolo e colocar ele lá na mesa Ai! Ainda bem que eu não vou derrubar o bolo, com certeza Hum, que delícia! Hum! Que delícia! Esse bolo deve estar uma delícia! Mas eu esqueci dos pratinhos! Eu vou lá pegar! Hum! Cheirinho de bolo! Nossa, minha barriga até roncou! O bolo tá uma delícia! Aquele bolo tem certeza! Eu vou pegar só um pedacinho, bem pequenininho Ai, que delícia! Que bolo delicioso! Ah! Mamãe ou mamãe? Opa! Sim, Heloísa! Lavou as mãos? Ah, sim! Claro que eu lavei as mãos! Você acha que eu ia comer bolo com as mãos suas? Jamais! Está mentindo! Não, não estou mentindo, não! Não, não, não! Não! Então mostre as suas mãos! Mostrar as mãos? Tá bom! Ai, mamão! É, eu acho que tá só um pouquinho suja de slime! Não é muita coisinha, não! Que que é isso, mamãe? Vai lavar suas mãos agora! Tá bom, tá bom, tá bom! Vou lavar as mãos pra comer o bolo! Eu já volto! Não come aí, né? Espera aí que eu vou lavar as mãos! Já vou! A mamãe me ensina a lavar a mão antes de comer! E quando ela vai comer, ela está com as mãos sujas! Mamãe, mamãe, viu? Ela esquece de lavar as mãos! Enquanto a mamãe está lavando as mãos, eu vou brincar um pouco de areia! Ela já está saindo banhando! Eu vou pegar um pratinho pra ela comer, que eu só peguei um! Nananana, nananana, as mãozinhas estão limpinhas! Eu vou comer um bolinho de chocolatinho! Ah! Olha só o que a Heloísa deixou aqui! Os potinhos de areia que ela gosta de brincar! Eu acho que eu vou brincar um pouquinho! Eu nunca brinquei com essas areias aqui! Olha só! Que divertida! Tem até molde pra fazer! Nossa! Vou o areia pra todo lado! Olha só que legal! E dá pra moldar também! Muito divertido! Olha! Ela se dissolve! Espera aí! Eu não comi o bolo! Eu esqueci de comer o bolo! Olha só! Fiquei tão aqui emocionada com a areia que eu esqueci de ir lá comer o bolo! Vou lá comer um pedacinho agora, né? Mas muito legal! Deixa eu ir lá! Hum! Ah! Eu acho que nem vai reparar que eu não lavei as mãos, né? Shhh! Não é pra contar, hein? Hum! Que delícia de bolo! Mamãe! Onde tá o negócio de cortar o bolo? Ué! Mamãe não respondeu! Eu vou lá ver! Piquinho de bolinho! Eu vou comer! Hum! 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 Por que será que mamãe não respondeu? Hum! 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 Mamãe! Mamãe! Sim filhinha! Dá com as mãos? É claro! Você mandou eu lavar as mãos e eu fui lavar as mãos! Elas estão limpinhas! Está mentindo? Jamais que eu mentiria! Não, 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 não! Então, massa suas mãos! Não precisa! Não, tá pegada! Tá limpinha! Massa suas mãos! Vai lavar as mãos agora mamãe! Mas acabou! Dá pra comer o bolo! Olha isso daqui! Vai lavar as mãos agora! Hum! agora vou ficar observando a mamãe como é o bolo com a mão suja quando ela vinha aqui eu vou dar um assusto nela eu peguei com que você tá brincando né eu vou brincar com você aqui ó ó tem que me correndo aqui ó muito legal muito bem muito bem ah não sei já uma fome e o bolo porque ela já toda vez que eu vou comer o bolo ela me pega nuflada agora as minhas mãos estão limpas ela não vai ter o que falar não é verdade olha só como estão limpinhas vou lá comer o bolo agora eu como agora eu como agora eu como deixa eu ver se ela não tá aqui voando né mas ela vem aqui voando parece aqui do nada não pegou não as mãos estão limpinhas mamãe mamãe sim heloísa lavou as mãos agora acabei de sair do banheiro brinquei com o cookie brinquei no chão rolei no chão mas estão limpinhas olha essas mãos estão cheias de germe pode ir lá passar mal agora de novo cheias de germe sim do chão e do cookie ah não eu vou lá lavar as mãos rica espera aí espera que a gente vai comer o bolo ufa tirei os germes da minha mão e aí mamãe oi lou pronto mãe eu te espero para cortar o bolo a que bom vamos então agora comer o bolo né esse é o seu pretinho tá nossa deve tomar dele tá muito bom esse bolo não olha só isso tá limpinho é estão limpinhas agora pode comer né não pode comer com as mãos sujas sempre tem que lavar as mãos antes da perfeição 1 2 3 tá gostoso e você lavou suas mãos ah joias filha oi pai papai está indo trabalhar mas o babá já vai chegar ah não precisa de babá não precisa sim você é muito pequena tem que cuidar de você ah eu não gosto de babá a gente fazer nada você fica sozinha só fica comendo que não presta não faz a lição de casa e por aí vai tá bom então pai tá tchau tchau bom trabalho brigar e aí você tem muita coisa para fazer já são 11 horas você me deixou dormir até 11 horas babá não pode e agora tem que entrar e aí galera falou para fazer estão como se tochando correndo óbvio a cada um é nossa então é tão bagunçado assim óbvio eu gosto dele bem bonitinho ele repartido com lacinho tentei aí não vai puxar em não puxa muito assim isso coloca aqui não vai ter que fazer a maria chiquinha chiquinha babá mas chiquinha tem que repartir meu cabelinho assim olha eu gosto do meu cabelinho repartido coloca aí isso tem que prender bem bonitinho eu não posso ir pra escola com o cabelo despenteado né é isso aí isso agora desse lado tá olha que lacinho bonito você vai colocar amarelo eu não gosto dessa cor babá é cor de abacaxi de sol girassol isso aí eu não sabia mas que que é isso não tá bonito tá feio então prende aí direitinho tá mais descabelado que tava antes pera aí ai ai cuidado papá não puxa não ai cuidado devagar agora vai ficar preso acho que vai tô calma aí aí tá prende meu cabelo pronto tá bonito sim será tá bom e agora que eu vou fazer você vai brincar comigo que vai fazer babá agora você vai brincar comigo vai brincar comigo vai brincar comigo você tem que fazer papá para o começo de ir para a escola tá vou lá vou preparar o café da manhã dela uma bolachinha de chocolate na água tá bom e um suquinho de ouro enquanto meu babá prepara o café da manhã eu vou fazer a minha tarefa deixa eu ver se eu consigo fazer sozinha né porque o papainho tá aqui geralmente é o papai que me ajuda, deixa eu ver, o que que eu posso fazer, hum, o que que era pra fazer, era pra fazer soma, eu não sei fazer soma, deixa eu ver, 3 mais, hum, será que é 5, 3 mais 1, não sei não, acho que eu vou ter que chamar a babá pra me ajudar, porque eu não sei fazer isso aqui, o babá vem aqui me ajudar, eu não tô conseguindo fazer lição de casa, já vou, já estou indo, pronto, meu café da manhã, mas vem aqui babá, eu não tô conseguindo fazer essas continhas aqui, de 3 na cabeça, 3 na cabeça, mas como? 3 na cabeça, pensa 3 na cabeça, e 1, depois do 3 vem qual? 5? 4, aí tem 4 aqui embaixo, ah, aqui 4, você tem 4 na cabeça e 1 na mão, 4, aqui 5, você tem 3 na cabeça e 2, pode ser 4 ou 5, eu já entendi, babá, como que é, eu tenho que colocar o 3 na cabeça, assim, o 3 na cabeça, não, você tem 3 na cabeça e 1 na mão, 3, 1 na mão, 4, aí você coloca 4, não, não pode fazer minha tarefa, professora, a professora vai ver que é seu número, ah, entendi, entendi, você tem 3 na cabeça e depois do 1 vem qual? 4, aí você coloca 4 aqui embaixo, entendeu? Ah, que legal, entendi, então é 4, então eu tenho 4 na cabeça e 1 na mão, fica 5? É, nossa, agora é bem mais fácil, deixa eu ver, 4 na cabeça e 5, 5 isso, 5, e agora eu tenho 3 na cabeça e 2 na mão, é, depois do 3 vem qual? 5, foi, 3 na cabeça e 2 na mão, é 5, babá? 3, 3, 2, 3 na cabeça e 2 na mão, 3, 4, 5, isso, são 5 também, uhul, é que a babá não tá muito lembrando dessas coisas ainda, já faz muito tempo, né, babá? que eu aprendi na escola, ah, entendi, pronto, são umas bolachinhas de chocolate e seu suquinho de uva, hum, obrigada, babá, agora terminei minha tarefa, porque você me ajudou, só isso? Ah, só isso, era pouquinho, agora eu posso brincar, depois que eu vou tomar meu café da manhã? Pode! Tá bom, então, hum, essa babá é muito boa e matemática, ela me ajudou, hum, depois daqui eu vou lá brincar, muito bom, hum, estou satisfeita com meu café da manhã, agora eu vou brincar, no que será que eu brinco? Não sei, hum, ah, eu vou brincar com minhas tintas guache, é muito legal brincar com tintas, aí, eu vou fazer uma pintura bem bonita pra minha babá, ela vai ficar muito feliz quando ela ver o meu desenho, isso, ah, eu não sei onde o papai coloca os pincéis, ah, eu vou pintar com os dedos mesmo, não tem problema não, assim, nossa, que cores bonitas, ah, essa aqui é a rosa, pink, essa aqui vermelho, red, esse aqui é o verde, hum, green, e esse aqui é o amarelo, yellow, isso, eu aprendi bastante, pronto, eu vou pintar com os dedos, será que a minha babá vai ficar brava? Eu acho que não, olha, que legal, assim, fazer uma pintura bem bonita, desse jeito, nossa, olha só, olha só que cores bonitas que ficou, olha, vou pintar minha mão de verde, que legal, assim, eu acho que tá bom essa pintura, meu Deus, o que você fez na sua mão de tinta? eu tava desenhando pra você, pintando, olha só, porque você não pegou os pincéis? é, é, que você tava ocupada arrumando as cores, eu não quis te atrapalhar, papai, aí eu pintei com as mãos, você gostou? vamos, 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 não, mas eu tô pintando ainda, deixa eu pintar, ah, mano, coloca a mão aí, mas eu tava pintando, babá, mas chega de pintar, você fez uma lambuzeira, ah, então o que que eu vou brincar agora? pronto, aí, enxuga, aqui, pronto, pronto, agora eu vou com mais daqui, e o que que eu faço? pronto, ah, é, leva aquilo ali pra cama, tudo isso? tudo, olha, você tem o meu chão, mas é muito pesado esse travesseiro com a coberta, mas você tem que fazer isso, babá, eu tenho que brincar só, você me ajuda, vem, tá bom, então, olha o que ela fez no chão, tô com fome, vou procurar alguma coisa pra comer, ah, babá, ela tá ali limpando, o que será que tem de comer, que gostoso? hum, chocolate, eu vou comer bombom, que delícia, vou comer bombom! Não, 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 vai comer Não, não, não Eu tô com fome Não, não, se quiser comer, vai comer sabe o que? O que? Uma banana Uma banana? Sim Ah, não Chocolate é só depois do almoço Mas eu não quero banana, se eu quisesse banana, tinha pego uma banana Eu quero um chocolate Não Fazer o que? Eu tenho que comer a banana Eu gosto de banana, mas eu não quero comer banana agora Sem chocolate Eu vou estudar sobre os planetas terras A babá gosta de estudar sobre os planetas? Sim, gosto muito Mas aqui é o globo, é os países A babá não sabe de nada Aqui é a linha do aquador Hum, eu não sabia disso, babá Aqui é onde fica o gelo Hum, que babá inteligente Eu tô aprendendo com você Eu vou falar pro papai sempre chamar você Porque você sempre vai me ajudar nas tarefas de matemática E em todas Depois dessa banana gostosa Eu vou me divertir jogando no celular Não, não, não vai jogar Não, deixa eu jogar um pouquinho Não, vai ler um livro que é a mão dos seus estudos Um livro? É Mas eu não tô com vontade de ler agora Mas é bom pros seus estudos Se é um luar por hoje, não Ah Olá Matemática Tá Matemática da escola? Escola? Não adianta se esconder Tá bom, não vou me esconder Eu vou me esconder pra não ir na escola O que eu faço? Eu vou me esconder ali Pronto, já tá tudo arrumadinho o material dele Já tá tudo certinho Vou ir lá chamar ela Ué, cadê ela? Cadê essa menina? Eu acho que ela escondeu Pra não ir pra escola Hum, mas eu vou te achar Não, tá Eu não vou te achar Te achei Não Nem aqui Nem aqui Agora eu vou procurar Vou procurar no banheiro Certeza que ela tá no banheiro Te achei Não, ela não tá aqui Nem aqui Nem aqui Nem aqui Nem aqui Tia Não Não, 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 papai Eu não quero ir pra escola O Kuki que me falou Não, Kuki Não podia falar pra papai que eu estava aqui Vem Vem Então é nada Tá tudo arrumado? Tá Tchau, papai Obrigado O seu livro O seu livro Tchau Venham, venham comprar espelho de doce Chapéu de marshmallow Calma aí Calma aí Não acredito É um sapato colorido de doce Uau Eu acho que eu vou lá ver, né? Porque eu tô assim, sem sapato Nem nada, né? Vai, vai, vai Doça Oi, moça Tudo bom? Tudo Mas o que são essas coisas? São Chapéu de marshmallow Com doce Não é pra comer Não pode comer? Não Espelho de doce Com balafine Não é pra comer Mas por que não, meu de doce? Mas não pode Ih, e o que é o sapato aqui? Sapato Com marshmallow Deixa eu ver Com marshmallow Mas como que você conseguiu fazer tudo isso? Paceno E óculos de M&M Deixa eu ver esses óculos Uau Eu vou até aproveitar pra ver nesse espelho de doce aqui Nossa, eu acho que ficou bonito O que você acha, moça? Ficou bonito? Ficou Não, peraí, deixa eu ver Deixa eu ver Eu gostei mesmo Foi desses sapatos aqui Olha só Você me garante que esses M&M's aqui não vão sair com o tempo? Não Tem certeza? Tenho Você colou direitinho? Não é Que número o que é? Os marshmallows saem um pouquinho Vem só colar, né? Mas como assim só colar? Você tem que me garantir que não vai cair esses marshmallows Vai cair? Não vai Tem certeza? Tem certeza Já caiu um monte de vermelho já colar Ah, vem cá Vem cá, você colou Vem cá, não vai levar não Você fica caindo Não vai levar, moça Não vai levar aí cair E também colar E deixa eu ver esse chapéu aqui Deixa eu ver se É de doce com marshmallows Esse chapéu Já caiu um monte de vermelho Não Não vai comer Não Já caiu um monte de vermelho O marshmallow mais E já colou Eu não vou comprar nada não Fica tudo caindo Se eu passar Vou explicar Tá muito modinho Ó, tá Deixa eu ver Eu acho que eu não gostei dele não Ele não ficou muito grande na minha cabeça Deixa eu ver Não Esse aqui deixa pra outra pessoa comprar É de doce Eu quero mesmo os sapatos, moça Porque olha só Tô sem sapato É verdade Então, né Será que isso aqui vai servir no meu pé? Vai Então Eu quero o seu número então Qual é o seu número? Eu não tô enxergando É número 34 Eu visto 35 Eu causo 35 Será que vai dar certo? Vai Ele não é muito apertadinho Ele é larguinho Tá bom Eu vou experimentar Se ele servir eu levo Se não servir eu não levo Tá bom? Tá aqui É de salto É de salto É, estou vendo que ele é de salto Eu vou arrasar com esse sapato Sabe onde que eu comprei Nossa, como ele fica legal no pé Você fica bem alto É, peraí Nossa, calma Gente, olha isso Olha o meu larguinho Não, ele tá ótimo no meu pé Olha isso Eu posso até desfilar Nossa, eu gostei Servi, eu vou levar Calma aí Quanto que ele dá? Aqui eu não aceito dinheiro Aqui eu aceito brinquedo Você tem que me dar um brinquedo Que eu não deixo você levar o sapato Eu sou criança Eu não posso ter o dinheiro Não, 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 não Ué? Mas onde que eu vou arranjar um brinquedo Pra você? Arranjando Mas não é mais fácil você pegar o dinheiro E lá comprar um brinquedo? Não Tá bom então Fica aí que eu já volto Mas tem que deixar o sapato aqui Tem que deixar o sapato aqui Aí, ó Não, não vou levar não Tá caindo fácil mesmo Eu colo depois Você cola? Eu vou Tá, então eu vou tirar a bola Não quero comer, só Não, não quero comer, gente, não Ô, mãe, se eu não posso ir lá pelo brinquedo com o sapato? Não Porque senão eles vão, né? A comida é de eu levar o sapato e não pagar ela Tá doido, então Calma aí que eu vou ligar Já falei Ah, você já roubou o sapato Fica aí, então Com o meu sapato Ai, fica o meu sapato Você não vai vender pra ninguém, hein? É meu sapato Eu já volto Fica aí Ah Vou esperar lá com o meu brinquedo Voltei, moça Ah, você não vendeu o meu sapato não, né? Ah, você tá aqui Ó, o brinquedinho que eu trouxe pra você Mas tem que ser brinquedo novo Não pode ser brinquedo aberto Não, não tem jeito Mas tem que ser brinquedo fechado Hum, tá aqui, então Que eu vou lá pegar um brinquedo fechado Gente, tá Aqui Agora você tem que me dar o meu sapato Porque eu vou tirar um brinquedo muito legal Tá, tá, tá Tá bom? Então Aqui Agora você pode levar seu sapato Ai que legal Se descolar é só você pegar Se descolar assim é só você fazer Só você pegar e fazer assim e apertar bem Uuuuh é só isso? Só Então eu vou colocar os meus sapatos E eu vou arrasar com os meus sapatos de chocolate de M&M E já acabou, esse era o último Pois é né, ainda bem que eu vim comprar ele É Ai que legal, tchau moça Eita, ficou pra trás da minha chiqueira Vem aqui, vim aqui É só colar Hum, já consegui uma alô Agora vou esperar mais um cliente Venham, venham Ainda tem coisas na minha loja Venham, venham Venham, venham, venham Compraram, venham Compraram? Não, não Isso moço O que que você tá vendendo menininha? Eu tô vendendo óculos gemelos Ah, você tá vendendo o macho melo? Não Eu já vou te comer né Gostoso, ele pega direto o chapéu pra comer? Não 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 O que que você tá vendendo menininha? Eu tô vendendo? Eu tô vendendo esse aqui Esse óculos gemelos que eu te falei Esse é o macho melo com doce Se você quiser pegar um pedacinho Mas não pode Não É de enfeitar o chapéu? É Eu não sabia Esse espelho de doce Que legal assim Sabe o que eu preciso? Não Esse óculos aqui tá muito ruim Eu não tô conseguindo enxergar querido Será que dá pra gente trocar? Vamos ver Olha aí Bruncinho Ele tá muito velho E não tá dando provalho mais não É verdade Dá muito ruim Eu acho que eu vou é comprar esse óculos aqui ó Cabe logo Cabe logo Cabe logo Eu fiquei bom com esse óculos? Ficou Tá chegando muito bem agora Nossa, agora minha vista tá uma beleza Agora eu vou falar que ele tá aqui pra vender Eu vou pagar você Deixa eu pegar meu dinheirinho aqui ó Quanto que é esse óculos? Mas eu não vendo por dinheiro Não? E você vende por que então? Eu sou criada Não posso ter dinheiro Então você tem que me dar um brinquedo Um brinquedo? É Mas aonde que eu vou conseguir um brinquedo? Conseguindo Deixa eu ver Eu já ganhei um de uma louca Já sei Eu vou pegar esse dinheiro Vou lá na loja de brinquedos correndo Comprar um brinquedo E eu trago aqui pra você Pra eu poder levar meu óculos Tá bom? Tchau Não Não Ele tem que ter óculos aqui Pegar o brinquedo Será que ele vai vir com o meu brinquedo? Ele levou o óculos ainda mais Aqui Aqui moça Eita Tô até caindo meu óculos Pode ser esse brinquedo É o único que deu pra comprar com aquele dinheiro Aham É muito legal Então tá bom É Só pra te avisar Eu podia levar o óculos Mas tudo bem Então faz assim ó Segura aí Eu te dou o brinquedo E você me dá o óculos Aí Agora sim Esse que eu posso levar? Pode? Pode? Esse aqui também? Então tá bom Muito obrigado mocinha Tchau Quando eu precisar eu volto aqui Tchau 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 Venha Venha Tem coisas ainda? Bom Eu já vendi muitas coisas hoje Acho que eu vou guardar esse chapéu e esse espelho Deixa eu guardar ele pra cá E eu vou abrir meus dois brinquedos Vou comer chapéu lá logo Vamos lá Olha essa mão Que linda Agora só falta abrir os carrinhos Brinquedos Vou abrir Vou abrir por aqui Brinquedos 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 Eu acho que amanhã vou abrir meu loja de novo Pra mim ganhar mais brinquedos Olha aqui esses carrinhos fofinhos Aqui é a minha loja de novo